Fala galerinha, tudo bem com vocês? O inscrito no canal, Reginaldo, pediu para que eu desenhasse alguma coisa da LOL para sua netinha Laura, então resolvi fazer a Fat Midnight Puppy. Fiz o desenho bem devagar, passo a passo, para você desenhar junto comigo e mesmo assim, se achou rápido, pause o vídeo e faça no seu tempo. Depois que o desenho estiver pronto, é só colorir. Você tem algum personagem que ama e que gostaria de desenhar junto comigo? Escreva aí no comentário, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.